É tempo de glorificar, é tempo de exaltar Ao rei dos reis, o leão da tribo de Judá Em versos e poesias, vambora! O que Deus fez a minha vida também quer fazer na sua Também quer fazer na sua Também quer fazer na sua Restituiu minha família, me tirou da rua Não, não sou mais da lua E nem criatura Mostrando o seu amor Com sangue me comprou E transformou o meu viver Meu sangue hoje tem paz Pecado nunca mais O que é que falta pra você? Vem, use o teu som pra adorar, Jesus Use o sandalento pra levar a luz A quem está perdido na escuridão Muito mais que o sucesso, Jesus quer te dar Toca esse pandeiro pra abençoar O solo, o cavaquinho para libertar Esse é o conselho que eu vou te dar Um sambista de Deus para influenciar Use o teu samba pra adorar, Jesus Use o seu talento pra levar a luz A quem está perdido na escuridão Muito mais que o sucesso, Jesus quer te dar Toca esse pandeiro pra abençoar O solo, o cavaquinho para libertar Esse é o conselho que eu vou te dar Um sambista de Deus para influenciar Muito mais que o sucesso, Jesus quer te dar Muito mais que o sucesso, Jesus quer te dar Um sambista de Deus para influenciar O que Deus fez na minha vida também quer fazer na sua Também quer fazer na sua Também quer fazer na sua Restituiu minha família, me tirou da rua Não, não sou mais da lua E nem criatura Mostrando o seu amor Com sangue me comprou E transformou o meu viver Meu sangue hoje tem paz Pecado nunca mais O que é que falta pra você? Vem, use o teu samba pra adorar, Jesus Use o seu talento pra levar a luz A quem tá perdido na escuridão Muito mais que o sucesso, Jesus quer te dar Toca esse bandeiro pra abençoar Só no cavaquinho para libertar Esse é o conselho que eu vou te dar Um sambista de Deus para influenciar Use o teu samba pra adorar, Jesus Use o seu talento pra levar a luz A quem tá perdido na escuridão Muito mais que o sucesso, Jesus quer te dar Toca esse bandeiro pra abençoar Só no cavaquinho para libertar Esse é o conselho que eu vou te dar Um sambista de Deus para influenciar E, 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 e Muito mais, muito mais que o sucesso, Jesus quer te dar E, 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 o Lá, iá, lá, lá, iá O sambista de Deus para influisir E versos e poesia, vem comigo gente Glorifica o rei dos reis, ao leão da tribo de Judá Ao príncipe da paz, aquele que é, que reine, que vive Muito mais, Jesus quer dar muito mais, muito mais Pra mim e pra você, glorifica Pensando, poetizando, tudo aquilo que ele já nos entregou Glorificado e exaltado, seja o santo nome de Jesus Cristo de Nazaré Porque ele reina, ele vive, hoje e para todos sempre Obrigado Pai, muito mais que o sucesso, Jesus quer te dar Não dá pra explicar o que senti, quando recebi Jesus em meu coração Tudo novo se formou, nova vida se fez, tua paz me inundou Agora, vivo pra teu louvor Não tem mais tristezas e amarguras Nova criatura, eu sou Não dá pra explicar o que senti, quando recebi Jesus em meu coração Tudo novo se formou, nova vida se fez, tua paz me inundou E agora, vivo pra teu louvor Não tem mais tristezas e amarguras Nova criatura, eu sou O tempo em que meu pranto era só dor Descobri meu estado, mas não tinha o temor do Senhor Nem sequer meus vícios eu conti Cada passo deste mundo, trazia tristeza e dor Vivia tão confusa e sem amor Lembranças do passado, quantas marcas me deixou As lágrimas rolaram quando ouvi Doce voz tão suave, de Jesus meu Salvador Não dá, não dá pra explicar o que senti É, não dá não Quando recebi Jesus no meu coração Jesus meu coração Tudo mudou, tudo, tudo ficou novo Tudo novo se tornou, nova vida, nova vida A paz de Jesus me inundou, aleluia E agora, vivo pra teu louvor Só pra teu louvor Não tem mais tristezas e amarguras Nova criatura, eu sou No tempo em que meu pranto era só dor Descobri meu estado, mas não tinha o temor do Senhor Nem sequer meus vícios eu conti Cada passo deste mundo, trazia tristeza e dor Vivia tão confusa e sem amor Lembranças do passado, quantas marcas me deixou As lágrimas rolaram quando ouvi A doce voz tão suave, de Jesus meu Salvador Não dá, não dá pra explicar o que senti Quando recebi Quando recebi Jesus no meu coração Tudo novo Tudo novo se tornou Nova vida Tudo novo Sua paz Sua paz me inundou E agora E agora Viva 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 Nova criatura Nova criatura Sabe por quê? Porque quando eu conheci Jesus Eu larguei vícios, larguei cocaína, larguei drogas, larguei bebida E hoje eu canto E hoje eu canto meu pagode Mas com a unção de Deus E nova criatura Nós somos em Cristo Jesus Aleluia Valeu Jardinho De glória em glória De vitória em vitória Viva Viva Convivendo Viva 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 Livro Parola Viva 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 Na Viva Viva Crescendo na fé, aleluia Oh, vem, Senhor Oh, Pai da mentira Vem pra matar Oh, Pai da mentira Vem pra roubar, vem destruir Não abro brecha Dobro os meus joelhos, boto pra fugir Como um passarinho no seu faria Como uma dourinha no seu voo Maldição sem causa não prosperará Exceto que ela nunca pousará Maldição sem causa não prosperará Exceto que ela nunca pousará De glória em glória De glória em glória De glória em glória De glória em glória eu vou, eu vou De vitória em vitória Vou vivendo Dobrando os meus joelhos Crescendo na fé Oh, Pai da mentira Oh, Pai da mentira Vem pra roubar, vem destruir Não abro brecha Pai da mentira Dobro os meus joelhos De glória em glória De glória em glória eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A vitória em glória eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu exponential Crescendo na fé, aleluia, por vencer Vai derramar a unção, o povo de Deus que está na presença Vai derramar a unção, pra quem vem buscar a tua bênção Vai derramar a unção, pra aquele que veio te santificar Vai derramar a unção, pra aqueles que choram aos pés de Jeová Vai derramar a unção, o povo de Deus que está na presença Vai derramar a unção, pra quem vem buscar a tua bênção Vai derramar a unção, pra aquele que veio te santificar Vai derramar a unção, pra aqueles que choram aos pés de Jeová Jesus que está em rocha, é manancial, fonte torsbordante, é água da vida É paz, esperança, alegria, sem fim, pra aquele que não encontrou a saída Ele é o caminho, a verdade e a vida, a resurreição que venceu a morte É um fim da missão, trazendo alegria, quebrando a corrente e mudando a tua sorte Vai derramar a unção, pra quem vem buscar a tua bênção Vai derramar a unção, pra aquele que veio te santificar Vai derramar a unção, pra aqueles que choram aos pés de Jeová Vai derramar a unção, pra quem vem buscar a tua bênção Vai derramar a unção, pra aquele que veio te santificar Vai derramar a unção, pra aqueles que choram aos pés de Jeová Jesus que está em rocha, é manancial, fonte torsbordante, é água da vida Mas a alegria, sem fim, pra aquele que não encontrou a saída Ele é o caminho, a verdade e a vida, a resurreição que venceu a morte O fim da tristeza, trazendo alegria, quebrando a corrente e mudando a tua sorte Vai derramar a unção, pra quem vem buscar a tua bênção Vai derramar a unção, pra quem vem buscar a tua bênção Vai derramar a unção, pra aquele que veio te santificar Pra aqueles que choram, peixe de Jeová Ô glória, é só um som nesse lugar O som de Deus derramar Aleluia Hoje vim em missão de paz Brigas nunca mais Sou uma nova criatura Preste atenção no que eu lhe digo Escuta, meu amigo O que eu fiz ficou pra trás Hoje prego perdão Foi a solução Pra uma vida sem sentido Parecia um louco desvairado Nessa vida de pecado Quase perco o juízo E agora Tudo mudou A minha vida Tem sentido e mais amor Segunda chance na área Não tenho mais desentendimentos Chega de tormentos Colaborou Hoje vim em missão de paz Obrigas nunca mais Sou uma nova criatura Preste atenção no que eu lhe digo Sertinho Escuta, meu amigo O que eu fiz ficou pra trás Hoje prego o perdão Hoje prego perdão Não tenho mais desentendimentos Não tenho mais desentendimentos Chega de tormentos Em minha vida E agora Tudo mudou Na minha vida Tem sentido e mais valor Não tenho mais desentendimentos Chega de tormentos Em minha vida Na minha vida A crise entrou Chega de tormentos Alô galera Isso aqui é para honrar e reverenciar O nome que está acima de todo nome Obrigado Jesus É isso aí Satisfação total Grupo Um som tá na área aí Pezão, Rodrigo Obrigado pela presença Vamos louvar o senhor Tamo junto Glória a Deus Vamos nessa, Pezão Ministério, um som Em versos e poesias Tamo junto Ó o som aí O vento e a tempestade passou Já raiou Um novo dia É hora de agradecer ao senhor Sou vencedor Com Cristo essa alegria O vento O vento e a tempestade passou Já raiou Um novo dia É hora de agradecer ao senhor Sou vencedor Com Cristo essa alegria Diante das lutas e dificuldades Que vou enfrentando No meu dia a dia Eu colo em Cristo Que me faz vencer Não vou temer a escuridão Que às vezes tenta me abater Firmado na rocha Eu sigo em frente Sei que vou vencer O choro dura Uma noite Um riso Vem amanhecer Firmado na rocha Eu sigo em frente Sei que vou vencer O vento O vento e a tempestade passou Bonito, gente Já raiou Um novo dia Um novo dia É hora de agradecer ao senhor Sou vencedor Com Cristo essa alegria O vento O vento e a tempestade passou Já raiou Um novo dia Um novo dia É hora de agradecer ao senhor Sou vencedor Com Cristo essa alegria Deixa comigo De onde viemos Somente Jesus Pra nos resgatar Era jogo duro Não tinha futuro Nem nos abrir Te ver Maior é Deus Que permitiu O bom caminho Encontrar Fazendo um sonho Desce as poesias Pra te adorar Vamos, gente O vento e a tempestade passou Roda o samba, hein Já raiou Um novo dia Um novo dia É hora de agradecer ao senhor Sou vencedor Com Cristo essa alegria O vento O vento e a tempestade passou Bora, gente Já raiou Um novo dia É hora de agradecer ao senhor Sou vencedor Com Cristo essa alegria Batucada bonita pra Jesus aí Muito obrigado, rapaziada Vamos louvar o senhor juntos Nós que agradecemos, Sérgio Bizzico Obrigado pelo convite em verso e poesia O samba pra Deus Atravessando as fronteiras do mundo Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Quando era neném Mamãe lavava a roupa Louvando ao senhor Louvando ao senhor Louvando ao senhor E cantava provérbios Pra que um dia eu fosse um homem de valor Homem de valor Quando era neném Quando era neném Mamãe lavava a roupa Louvando ao senhor Louvando ao senhor Louvando ao senhor Cantava provérbios Pra que um dia eu fosse um homem de valor Homem de valor Homem de valor Aquele é quem muito for dado Muito será exigido Daí a César ou quem é de César Muitos são chamados Poucos escolhidos Quem tem ouvidos pra ouvir ouça Nada em ocuro fica escondido A medida que você medir Vai ser a medida que serás medido A medida que você medir Vai ser a medida que serás medido Quando era neném Mamãe lavava a roupa Louvando ao senhor Louvando ao senhor Louvando ao senhor Cantava provérbios Pra que um dia eu fosse um homem de valor Homem de valor Quando era neném Mamãe lavava a roupa Louvando ao senhor Louvando ao senhor Louvando ao senhor Cantava provérbios Cantava provérbios Pra que um dia eu fosse um homem de valor Homem de valor Homem de valor Propeta de casa não tem honra Os últimos serão primeiros O cego não é mais que o seu senhor Um é semeador O outro sem ver Se conhece as árvores pelos frutos Melhor é dar do que receber Amém deve a dois senhores Só o filho de Deus é que tem o poder Não desceve a dois senhores Só o filho de Deus é que tem o poder Quando era neném Mamãe lavava a roupa Louvando ao senhor Louvando ao senhor Louvando ao senhor Cantava provérbios Pra que um dia eu fosse um homem de valor Homem de valor Quando era neném Mamãe lavava a roupa Louvando ao senhor Louvando ao senhor Louvando ao senhor E cantava provérbios pra que um dia eu fosse um homem de valor Homem de valor, homem de valor É isso aí, pastor Valmir Valeu, Sérgio Vizinho Tamo junto, grupo Inversos e Poesias, agradeço Em nome do Senhor Jesus, valeu Deus abençoe o povo de Deus Seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu compadre Rovinho Eu te amo, Jesus, pois me amaste primeiro Cristo me satisfaz Hoje eu vivo na luz, tenho amor verdadeiro Não te deixo jamais Eu te amo, Jesus, pois me amaste primeiro Cristo me satisfaz Hoje eu vivo na luz, tenho amor verdadeiro Não te deixo jamais A tristeza foi embora enfim Tua paz é que reina em mim Hoje tenho perdão E na vida encontrei solução Vai rolar Alegria, gozo e paz Só Jesus é quem me satisfaz Em minha vida Tristeza e dor nunca mais Eu vivo assim Eu vivo assim Eu vivo assim Aí tá certo Pois agora eu tenho luz Encontrei meu caminho A presença de Jesus Não vou viver Não vou viver Mas em trevas tudo mudou Fim doce à noite A luz do dia Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, pois me amaste primeiro É isso aí Cristo me satisfaz Para a honra e glória do Senhor Hoje eu vivo na luz, tenho amor verdadeiro Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, pois me amaste primeiro Aí tá certo Cristo me satisfaz Hoje eu vivo na luz, tenho amor verdadeiro Não te deixo jamais Posso vir, então é assim A tristeza foi embora e vim Tua paz é que reina em mim Hoje tenho perdão Em minha vida encontrei solução É alegria, gozo e paz Só Jesus é quem me satisfaz Em minha vida Tristeza e dor nunca mais Eu vivo assim Pois agora eu tenho luz Encontrei meu caminho Encontrei meu caminho A presença de Jesus A doce presença de Jesus Não vou viver Mas em trevas tudo mudou Fim doce à noite A luz do dia Minha vida brilhou Eu vivo assim Eu vivo assim Pois agora eu tenho luz Encontrei meu caminho A presença de Jesus Não vou viver Não vou viver Mas em trevas tudo mudou Que doce à noite A luz do dia Minha vida brilhou Chega, bigode É, Robinho Muito obrigado É uma enorme oportunidade em versos de poesia Obrigado, Robinho Perceberam a cenária Eu te amo Eu te amo, Jesus A vista bonita do mar Te agradeço, Senhor O céu estrelado e o luar Te agradeço, Senhor A essência pura da flor Te agradeço, Senhor Te agradeço, Senhor A minha família Eu amo Te agradeço, Senhor A poesia para louvar É Deus que me dá A saúde pra trabalhar É Deus que me dá E a certeza de no céu E a certeza de no céu É Deus que me dá É Deus que me dá Doce alegria sem paz Vamos juntos É Deus que me dá Sim, hora Agradeço Agradeço todos os dias Ao Criador A sua graça sem fim E o seu amor Por que me tiraram das trevas Hoje estou na luz Por que se entregaram Por mim numa cruz É muita bondade Obrigado, Jesus E hoje E hoje eu vivo pra agradecer Nosso Deus é um Deus de poder Muito obrigado por me escolher E hoje eu vivo pra agradecer Nosso Deus é um Deus de poder Muito obrigado por me escolher Não pode ser Eu não posso acreditar Porque você não quer a Cristo aceitar As coisas pro teu lado não tá boa Quem avisa amigo é Quem avisa amigo é Deus avisa, hein? Pois é É melhor não vacilar Não pode ser Não pode ser Eu não posso acreditar Porque você não quer a Cristo aceitar As coisas pro teu lado não tá boa Quem avisa amigo é Pois é Pois é Pois é É melhor não vacilar Vai embora Vai embora É isso aí Quem avisa amigo é Quem avisa amigo é Pois é É melhor não vacilar Não pode ser Não pode ser Não pode ser Eu não posso acreditar Porque você não quer a Cristo aceitar Eu não posso acreditar A coisa pro teu lado não tá boa Se liga mané Quem avisa amigo é Pois é É melhor não vacilar Segura aí, ó Meu Deus Eu quero agradecer É isso aí Quantas histórias dessa vida Eu quero agradecer a ti, né Também Não quis por merecer Nas noites de frio Nas noites de frio me deste guarida Também Eu quero testemunhar É isso aí A transformação que fizeste em mim Tem gente Tem gente que para pra ver Desconhece Seu grande poder É o mesmo milagre E pode acontecer Tem gente que para pra ver Desconhece Desconhece Seu grande poder É o mesmo milagre E pode acontecer Não importa a situação Ele vem te socorrer É só abrir o teu coração E crer Tem gente que duvida Faz de tudo Pra não acontecer A vitória já foi garantida É só receber Tem gente que para pra ver Desconhece Seu grande poder É o mesmo milagre É o mesmo milagre E pode acontecer Tem gente que para pra ver Desconhece Seu grande poder É o mesmo milagre E pode acontecer Quando essa batucada Trabalhar um pouquinho Vamos embora Vamos chegar a batucada É isso aí hein Trabalho realizado hein Rodrigo Estamos chegando É isso aí Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa E agora? Vamos ver né meu Vamos continuar fazendo um samba lá Pode ser uma batucadinha né Vamos dar uma batucadinha Pra não fugir da raiz né rapaziada Tem gente que paga pra ver É isso aí Vamos fazer o refrão aí? Vambora Tem gente que paga pra ver Desconhece Seu grande poder É um Deus de milagre Que pode acontecer Tem gente que paga pra ver Desconhece Seu grande poder É um Deus de milagre Louvando E engrandecendo Ao nome do seu Jesus Louvado seja Deus